Hoje foi tão gostoso nós dois brincando a tarde inteira Hoje foi tão gostoso nós dois falando tanta besteira Hoje foi tão gostoso nós dois brincando a tarde inteira Hoje foi tão gostoso foi tão gostoso Amor quero eternizar esses dois copos a se conhecer Não dá chama pra dançar não sei se posso mas quero você Eu hei de ir pro teu mar com meus olheiros pra te navegar Quando essa onda rolar eu vou me enroscar em você Eu vou me enroscar em você Viver uma olhada de tanto prazer Eu vou me enroscar em você Eu vou me enroscar em você Viver uma olhada de tanto prazer Eu vou me enroscar em você Eu vou me enroscar em você Hoje foi tão gostoso nós dois brincando a tarde inteira Hoje foi tão gostoso nós dois falando tanta besteira Hoje foi tão gostoso nós dois brincando a tarde inteira Hoje foi tão gostoso foi tão gostoso Eu vou me enroscar em você Amor quero eternizar esses dois copos a se conhecer Não dá chama pra dançar não sei se posso mas quero você Eu hei de ir pro teu mar com meus veleiros pra te navegar Quando essa onda rolar eu vou me enroscar Eu vou me enroscar em você Viver uma olhada de tanto prazer Eu vou me enroscar em você Viver uma olhada de tanto prazer Eu vou me enroscar em você Eu vou me enroscar em você Amor, quero curtir a vibe com você Deitar, rolar, só te dá prazer Pois só você que tem o que eu quero ganhar Teu corpo é mar e o meu rio ao te encontrar Amor, quero curtir a vibe com você Deitar, rolar, só te dá prazer Pois só você que tem o que eu quero ganhar Teu corpo é mar e o meu rio ao te encontrar Amor, quero curtir a vibe com você Deitar, rolar, só te dá prazer Foi só você que tem o que eu quero ganhar Tô confirmar e o meu rio ao te encarnar Quero curtir, gravar e com você Deitar, rolar, só te dar pra você Foi só você que tem o que eu quero ganhar Tô confirmar e o meu rio ao te encontrar Não tem ninguém aqui Eu vaguei, 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 vaguei E ainda valo Mas pro meu amor Esse é meu último recado Eu quis ser seu namorado Eu quis te levar pra casa Quis te dar um par de asas Quis que andasse na calçada Se cuida, amor Não faço cara nem pose Caminho na contramão E quanto mais eu me envolvo Mais namoro a solidão Ainda hoje lembrei Eu me lembrei Me devem cada lágrima Cada desserviço Devem meu suor Me devem cada gemido Me devem cada E quando eu tocar o chão E quando eu tocar o chão Vou levar todos Eu vou te levar pra paz E quando eu tocar o chão Eu vou te levar pra paz 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 Mas não tenho lobo Quis queiringue E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Vou me despedir de você De tudo que a gente podíamos ter E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Se cuidar, presta sua distração Não tirar seu pé do chão Não deixe um trem te atropelar Não deixe os sonhos murchar Como esse amor murchou E foi você quem deixou Foi você quem não regou o amor Enquanto uma estrela decola Meu coração aterrissa E eu choro sozinha Naquele quarto que você distingia Eu quero ficar pra sempre Com a peão e Maria bonita Mas você nunca estava Nunca estava e nem podia Me lembro bem desse dia Em plena Celso Garcia Rezo pra Virgem Maria Que o fim não tenha chegado Eu estou aqui mas eu já tenho que ir Eu já tenho que vir Se eu te encontrar pra gente ir E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai 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 esse signo Ai meu Deus esse signo E bota a culpa no signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai 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 esse signo Ai meu Deus esse signo E bota a culpa no signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai 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 esse signo Ai meu Deus esse signo Eu quero ficar pra sempre Com a peão e Maria bonita Com a peão e Maria bonita Com a peão e Maria bonita Obrigado.